Boa noite pra você. Na disputa de interesses entre a agropecuária e o meio ambiente, de qual lado você está? Tomara que em nenhum dos dois. E essa opinião nem é minha, é unânime entre cientistas dos dois setores. Porque pra ter condições de produzir em um solo saudável no futuro, você precisa trabalhar em uma pauta única, com todas as preocupações com a mesma urgência. E será que tem como? Bem, já existe produtor rural com esse propósito há mais de 10 anos. E mais do que garantir o sustento da propriedade e proteger o planeta, esse pecuarista está lucrando mais. Descobriu oportunidades, diversificou a produção e até criou novas alternativas de negócios em uma economia circular. Um bom exemplo pra nós. Vamos conhecer melhor o Caio Penido. Agora comigo aqui no estúdio, Caio Penido. Boa noite e bem-vindo. Muito obrigado, Pablo. Prazer. É muito legal ter você aqui porque representa o Produtor Rural. Esse é um programa em que vamos ter grandes nomes da sustentabilidade do Brasil e do mundo. E queríamos começar com alguém que te representa. E nada melhor do que o Caio, porque ele começou produzindo e continua até hoje, né Caio? É um prazer pra mim estar aqui em nome de todos os produtores que estão se esforçando pra produzir, tentando regularizar suas fazendas, produzir mais, ganhar dinheiro. Seu porta-voz no programa inaugural aí do Planeta Campo é uma honra. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Obrigado você. Além disso, ele também tem um currículo extenso. Vou falar rapidamente aqui pra você. É natural de São Paulo capital, é formado em comunicação social. Aí começou a trabalhar na Fazenda do Avô, no Mato Grosso, a Fazenda Roncador, por um chamado do avô que precisava de ajuda. E aí se passaram só 12 anos. E hoje ele faz parte de algumas associações, né? Como, por exemplo, a Liga do Araguaia, o Instituto Mato Grossense da Carne e também o Grupo de Trabalho em Pecuária Sustentável. Em todas essas associações com cargos de peso. Caio, queria que você comentasse um pouquinho pra gente desse chamado do seu avô, né? Porque era pra você até então apenas trabalhar com ele, prestar lá um apoio, né? E no fim das contas você acabou descobrindo aí a sustentabilidade e o quanto já naquela época já era importante. Eu acho que eu consegui antecipar um pouco esse movimento da sustentabilidade, né? Meu avô tinha ido em 78 pro Vale do Araguaia, estimulado pelo Projeto Sudã, né? Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia, que era pra ocupar a Amazônia, desmatar, criar uma economia aí de produção de alimentos. E na época a regularização ambiental já era uma questão, fazendo tudo dentro da lei. Na época podia 50% desmatar da Amazônia, hoje você só pode desmatar 20%, quem começa hoje. E eu comecei a perceber que estava mudando. Aqueles homens como o meu avô, os colonizadores, tantos grandes empresários estavam abatendo o imposto de renda pra investir na Amazônia Legal Brasileira, como os agricultores do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, que estavam indo, acreditando naquele projeto de colonizar essa região do país. Então eles eram os nossos heróis e de repente começou a vir essa reação ambientalista pra falar, não, não é bem assim, vamos, tem que ter conservação, tem que ter sustentabilidade. Mas naquela época muita gente ainda não percebia a importância, apesar da polêmica já começando. Sim, estava começando e eu falando, vou, isso aí uma hora vai apertar, vai ficar, a régua vai subir, vamos ficar atento a isso. Ele, não, estou fazendo tudo, tentando fazer tudo certo, vamos, né, ele tocando o pau naquele pique de colonizar, né. Sim, até porque também ele já pretendia fazer uma produção grande e já se ligava em mercado, não? Já, já tinha, na época a gente não imaginava que essa região de querência ia se voltar pra agricultura, como é hoje, né, a ideia que era pecuária, então a pecuária termina sendo a primeira ocupação, né, depois quando você desmata, você coloca bezerro, então era uma visão mais de pecuária do meu avô na época e meu avô era o herói, né, os colonizadores, eram os desbravadores e esses heróis dormiram heróis e acordaram sendo criminalizados, né, quando aconteceu, teve essa consciência ambientalista, a Rio 92, né, a primeira conferência de clima, a consciência do que é o desenvolvimento sustentável, produzir para todos, para sempre, começou a mudar um pouco isso, até que o meu avô me ligou um dia e falou, Caio, aquilo que você alertou está começando a ficar difícil lidar com a regularização ambiental da fazenda, eu quero que você me ajude, vai pra Cuiabá, vai pra Brasília e resolve esse problema que eu quero produzir com tranquilidade. Eu percebi que esse chamado dele é o chamado do agronegócio brasileiro, né. Até hoje, inclusive. Até hoje estamos nessa agenda, né, queremos produzir com tranquilidade, como regularizar uma fazenda na Amazônia Legal Brasileira ainda é muito difícil. Pois é, e você também já começou até com a parte burocrática, então, né, porque se ele te mandou pra Brasília, pra Cuiabá, pra capital lá do Estado, já era pra resolver essa questão. Era a Secretaria do Meio Ambiente, IBAMA, quer dizer, como que a gente consegue promover essa regularização o mais rápido possível. A gente sempre achando que é questão de meses, mas sempre é questão de anos, é uma complexidade muito grande, né. E eu, como comunicador também, me senti desafiado aí pela questão da imagem do Brasil, a imagem do agronegócio. O país que é a maior biodiversidade do planeta, ter a sua imagem da sua produção agrícola, agropecuária, associada ao desmatamento, é uma injustiça, né. A gente tem que associar a imagem da nossa agropecuária à conservação, à biodiversidade. Afinal, temos mais de 60% do território destinado à conservação e mais de 20% do território à biodiversidade conservada dentro das fazendas. Então, a gente tem que transformar esse passivo, que é uma fonte de custo hoje, no ativo, numa fonte de renda pro produtor. Então, acho que esse é um pouco o desafio. Que esse é um ponto, inclusive, muito importante, viu, produtor rural, pecuarista, do quanto você pode ganhar sendo sustentável. Essa é a ideia, né, Caio? Sim, a gente tem todas essas questões de conservação, carbono, pro Brasil são oportunidades. Pro produtor brasileiro é oportunidade. Então, você já produz carne, você já produz soja. Vamos tentar agregar valor pra você ganhar mais dinheiro num negócio que você já tá. Então, agregar valor, melhorar sua gestão, seu controle financeiro, preparar a sucessão, preparar seus funcionários, quer dizer, tem toda uma política que você tem que mudar interna pra conseguir ganhar mais dinheiro. Depois, tentar agregar mais valor, né? Se você tá vendendo comodos, se você tem certificações, você tá comprovando a sua sustentabilidade, vou tentar vender mais caro, né? Então, você ganha mais no seu negócio atual e você cria valor onde hoje não é um negócio, que é a biodiversidade. Então, hoje a floresta, né, a reserva legal, a APP, ou o excedente de reserva legal, essa biodiversidade, ela tá prestando serviços ambientais essenciais pro planeta. Sim. Por isso, toda essa pressão internacional. Então, se isso é tão importante, isso tem que ser monetizado, tem que ter uma metodologia pra medir esse serviço ambiental e criar um mercado mundial pra gente vender o serviço ambiental. Então, é mais uma fonte de renda pro produtor que ele pode pegar e investir na intensificação, melhora no balanço de carbono, quer dizer, vender o crédito caro, tem um mundo aí pro produtor rural entender e conseguir ganhar mais dinheiro com isso. Tem até dois pontos que eu queria tocar aí, que é de que quem, por acaso, não entende como o agro poderia fazer isso e o porquê faria isso, né? Por que ganhar alguma retribuição pelo quanto que preserva? Na realidade, isso já acontece com empresas de outros setores, né, Caio? Pelo mundo todo. Por isso que existe o mercado de carbono, que quem não consegue preservar, compra o crédito, paga pra quem preserva. Assim, você equilibra a produção. E isso também mostra o quanto, também pro produtor rural que pode desconfiar dessa situação, né? Será que a gente poderia ganhar algo fazendo isso? Sim, é possível, né, Caio? Acho que temos que pressionar o mundo pra isso, porque o mundo desenvolvido aí do hemisfério norte, Europa, Estados Unidos, China, são os maiores emissores de gás do efeito estufa. Então, nós somos potenciais vendedores. Então, eles não têm tanto interesse em formalizar esse mercado porque eles são pagadores. Nós temos interesse em formalizar esse mercado. Na COP, agora, o governo tem que ir alinhado com produtores, com ambientalistas de bom senso, pra gente impor esse mercado de serviços ambientais e de crédito de carbono, que pode melhorar muito a economia brasileira. Acho que o Brasil é um país rico em biodiversidade e rico em produção de alimento. A gente pode suprir essas crises mundiais. A gente precisa estar alinhado, engajar o produtor rural pra ele realmente perceber que isso pode ser uma nova fonte de renda pra ele. É importante. Tem que ser, né? E até, pra inteirar meu amigo produtor, o Caio citou aí a COP, é a COP26, que em novembro vai acontecer na Escócia com os líderes mundiais que discutem a sustentabilidade. E essa ideia do mercado de carbono pro agronegócio é algo que a gente deve levar aí com muita força, Caio. É a nova commodities, serviços ambientais. Essa biodiversidade na fazenda, ela tá trabalhando, ela tá cuidando, conservando as águas, ela tá, é um estoque de biodiversidade, um estoque de carbono, as árvores, se você desmata e queima, esse carbono vai pra atmosfera. Se você deixa, é um estoque de carbono intocado. Então tem uma influência no clima mundial. Quer dizer, então isso tem que ser valorizado também. Essa é uma demanda do Brasil na COP, que a gente tem que entrar no mercado mundial, tem que ser reconhecido no mercado mundial de carbono, o carbono florestal da nossa reserva legal, da nossa PP, do nosso excedente reserva legal. Se cria valor nisso, o que o Brasil quer? A gente quer ser rico, a gente quer ser desenvolvido com biodiversidade. A biodiversidade é mais um negócio pra nós. Então vamos ganhar dinheiro com carne, com grãos e vamos ganhar dinheiro também com serviços ambientais prestados pela nossa biodiversidade. Legal. Daqui a pouquinho a gente fala então sobre os seus outros aí, né, empreendimentos, outras associações que você tem aí lutando por essas causas na Liga da Araguaia, no IMAC, no GTPS. O Planeta Campo Entrevista faz o intervalo, mas volta já já. Planeta Campo Entrevista, programa de estreia hoje com a presença do produtor rural Caio Penido, tá aqui com a gente no estúdio, ele que representa os novos pecuaristas que estão aí de olho em novas oportunidades com a pecuária sustentável. Caio, você inclusive, né, fundou lá com os seus amigos da região do Araguaia uma liga pra estudar, pra buscar por essas oportunidades. Como é que isso começou? Acho que muito desafiado por essa injustiça com o Brasil, né. O país que é a maior biodiversidade do planeta, por motivos, vários motivos, o agronegócio desse país está associado ao desmatamento. Então vieram muitas ONGs de campanhas, fazendo campanhas maquiavélicas de conservação, associando o agro ao desmatamento, né. Não quer dizer, é uma responsabilidade do governo, fiscalizar, combater desmatamento ilegal, né, permitir o legal, mas como algumas ONGs percebem que o governo, a incapacidade do governo de implementar o Código Florestal, de regularizar, acho que eles pensaram, pô, vamos associar o agro, que é uma indústria pujante, que está bombando, e o agro vai conservar a biodiversidade. Então criou uma injustiça histórica associar a agropecuária brasileira ao desmatamento. Eu quero associar a agropecuária brasileira à biodiversidade, transformar isso em uma vantagem competitiva. Vamos promover a intensificação sustentável, que também melhora o balanço de carbono, vamos criar valor na biodiversidade. São um pouco os projetos que nós desenvolvemos na Liga. Pagamento de serviço ambiental, intensificação sustentável, balanço de carbono, entre outros. Ajudar esse produtor a começar a administrar a sua fazenda como uma empresa. Então como é uma agenda positiva, bacana, a gente consegue se associar com ONGs bacanas, confiáveis, com indústrias bacanas que querem promover esse desenvolvimento sustentável para ajudar a gente a atender as duas demandas mundiais, segurança alimentar para a Ásia principalmente, produzir mais alimento para a Ásia e tomar um cuidado com a crise das mudanças climáticas. Então vamos produzir mais, mas vamos fazer isso melhorando o balanço de carbono e seguindo a legislação brasileira ambiental que garante conservação por lei. Porque acredito que até ali na região muitos deles acabam conhecendo vocês pelo boca a boca e hoje já são mais de 60 fazendas. Sim, são aproximadamente 60 fazendas e essa agenda comum é isso, é desmatamento ilegal zero, o governo combateu o ilegal e se quiser conservar além do que a legislação obriga é através do pagamento por serviço ambiental. Não pode ser um ativismo de ONG, desmatamento zero. O desmatamento zero é um ativismo aí, as campanhas dessas ONGs que pregam desmatamento zero está privando o Brasil de criar valor na sua biodiversidade, está enfraquecendo o nosso código florestal, o código tem que ser a lei para todas, temos que seguir o código e está tendo uma invasão até na nossa soberania, quer dizer, se a gente tem uma lei, um código florestal aprovado em Congresso Nacional, como que pode vir uma ONG às vezes estrangeira fazendo campanha difamatória e desrespeitando um código, uma legislação aprovada em Congresso Nacional. Isso é uma conspiração contra a legislação brasileira. Então é repúdio ao desmatamento ilegal e repúdio às campanhas pelo desmatamento zero. É desmatamento ilegal zero mais pagamento por serviço ambiental. Se o mundo quiser que a gente conserve além do código, temos que criar esse mercado mundial e eles têm que pagar por isso. E assim como essas organizações são organizadas, como já está até na palavra, né, gente, por que não você, produtor rural, também se organizar e se unir para trabalhar, né? Isso facilita muito. Eu acho que isso é uma coisa importante, assim, o engajamento do produtor rural, sabe? Eu sinto assim, a gente tem a carne e a faca na mão, não, a faca e o queijo na mão, a faca e a carne na mão, para a gente mostrar isso para o mundo. Só que a gente precisa do engajamento. Os produtores têm que fazer um pouco isso que eu estou fazendo. dar cara um pouco para bater, expor o seu caso, participar desses movimentos regionais, como nós temos vários aí pelo Brasil. É importante esses pequenos e médios produtores se juntarem para conseguirem melhores condições negociais de compra, de venda e começar a vender essa imagem de que o produtor está preocupado com isso. E ele quer mostrar que ele está fazendo o correto, que ele está tentando se adequar e que é difícil. Tem essa complexidade ambiental no Brasil. Porque nossos concorrentes, né, Pablo, muitas vezes, não tem biodiversidade dentro das propriedades rurais. Então, eles nem conseguem entender o desafio que é produzir com biodiversidade. Você tem um custo ambiental alto. Se você tem gado e você tem mata, você tem que fazer cerca. Você tem que regularizar a fazenda porque tem biodiversidade. Se fosse só pasto, seria muito mais fácil a regularização. Então, você tem que analisar a bioma. Você tem um custo técnico, jurídico, ambiental. Você tem vigia. Você tem a onça que come o bezerro. Quer dizer, você tem um arcabouço de custos que você começa a enxergar aquilo, aquela biodiversidade, como um calcanhar de Aquiles, como um passivo. Uma coisa que é só custo. E a gente precisa transformar essa biodiversidade no DNA da nossa agropecuária. É uma produção de carne, de grãos que conserva, por lei. Como que a gente vira essa página? Esse é o desafio. E o bom é que outras regiões, como você citou, também já tem outras organizações, como o Mato Grosso com o IMAC. O trabalho lá é um pouco diferente, já um pouco mais abrangente? Não. O IMAC tem a missão de promover essa carne de Mato Grosso. Então, é o Instituto Mato Grossense da Carne. A gente concilia interesses dos pecuaristas. Temos dois conselheiros da CRIMAT, dois conselheiros da indústria frigorífica, indicados pelo CIN de Frigo. E o presidente do conselho é o secretário César Miranda, que é o secretário da SEDEC, que abraça a agropecuária. Então, a gente, unidos, pecuaristas, indústrias e governos, em promover essa carne, em abrir mercado, em promover essa regularização ambiental. Então, a gente está próximo do governo, a gente consegue apoiar a Secretaria do Meio Ambiente para ter uma regularização mais rápida. A gente, caímos também nessa questão da rastreadibilidade, do gado que está indo para o abate, como a gente vai monitorar para ele estar atendendo a legislação brasileira, trabalhista, ambiental, fundiária, sanitária. Tem essa preocupação. E temos o Observatório da Carne, que é um mapa do Mato Grosso, onde a gente quer promover essa intensificação do Mato Grosso. Quantos milhões de hectares degradados, se fizesse uma reforma simples, começaria a produzir mais carne e ficaria carbono mais eficiente? Se a gente faz um rotacionado, aumenta a eficiência, aumenta mais ainda a quantidade de gado por hectare, melhora mais ainda o balanço de carbono. Então, como que a gente vai transformando isso também em pesquisa científica, com apoio de universidade, de Embrapa, para a gente ter credibilidade internacional, para quando a gente mostrar, não achar que é um oba-oba. É uma coisa comprovada. Realmente, a nossa pecuária tropical, a nossa agropecuária tropical, é muito mais eficiente que a agropecuária temperada do Hemisfério Norte. Então, o mundo vai ter que nos engolir. É um pouco assustador? É. O Brasil, que até outro dia estava importando alimento, hoje está exportando, está competindo com os europeus no mercado interno europeu, competindo com os Estados Unidos e Austrália no mercado asiático. É assustador? É. Mas vamos assim mesmo. A culpa não é nossa, né, gente? A gente tem todas as condições perfeitas para produzir alimento e para produzir serviços ambientais. Então, o Brasil quer ser rico. A gente tem que ser, no mínimo, a quinta economia do mundo. É um absurdo. Temos potencial para isso. A gente tem o que ninguém tem, né, Pablo? Como que a gente transforma isso em riqueza, em desenvolvimento sustentável? Inclusive, já temos um outro grupo aí que abrange o Brasil inteiro, que é o GTPS. O GTPS já é um grupo multi-stakeholder, que a gente fala. É um grupo que a gente tem seis categorias. Tem os produtores, as indústrias, o terceiro setor, que são as ONGs. Daí temos os bancos, insumos e serviços, que são as indústrias de insumos e os prestadores de serviços. E varejo e restaurantes. Então, é toda a cadeia da carne unida pela sustentabilidade. E a gente conseguiu, agora, eu estive na presidência até agora, saí agora, fiquei três anos. Três anos, dois de pandemia, foi muito diferente do que a gente tinha imaginado. Mas a gente conseguiu alinhar uma agenda, essa agenda, colocamos essa agenda como agenda prioritária. Então, o governo, a gente tem que ajudar o governo, a Secretaria do Meio Ambiente, na regularização ambiental, combater o que for ilegal, promover o que for adicional ao que o Código exige de conservação, tem que ser remunerado. O mercado vai regulamentar a conservação. Não vai ser ativismo, maquiavélico, manipulador, vai ser o próprio mercado. E a gente, da fazenda até o prato, está todo mundo no GTPS, as restaurantes, supermercados. É um grupo muito bacana. E convoco, mais uma vez, os produtores a participarem dessas articulações. É muito importante. Certo. Queria que você dissesse para a gente, antes de encerrar, é uma pena que o nosso tempo corre, né? Caio, de qual é a sua perspectiva para daqui a alguns anos aí? Não sei, daqui dois anos, daqui cinco anos, daqui dez anos, sobre isso tudo que a gente falou. Olha, eu acho que como pensando no mercado da carne, que é onde eu estou atuando mais, eu acho que a gente tem que conseguir vender carne para a Ásia com valor agregado. Então, a gente tem que embutir nessa carne a questão da biodiversidade, tem que ter um protocolo verde, porque a nossa carne, diferente da da Austrália e dos Estados Unidos, a gente tem biodiversidade nas fazendas, né? Então, a gente tem qualidade também, então a gente consegue produzir um gado com a mesma qualidade do australiano, do americano e com essa conservação embutida. Então, a gente tem que parar de vender carne para a indústria de processamento na Ásia, na China. A gente tem que brigar pelo chinês rico, que paga mais. A gente quer agregar valor à nossa carne. Acho que seria um desafio global interessante. A gente pode. E eu espero que você aí de casa tenha percebido o bom exemplo que trouxemos aqui para você. Caio Pelido, muito obrigado. Muito obrigado, Pablo, Júlio, Jaqueline. Foi muito bacana ter batido esse papo com vocês. Estou muito feliz. Até a próxima, então, com mais sobre sustentabilidade. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. O Planeta Campo Entrevista fica por aqui, mas a gente se vê na quarta, que vem, 7h30 da noite. Até lá. Uma boa noite para você.